A CIDADE NO BRASIL O papel? O papel? O papel? O papel? O papel? É um formulário, não é? Não, não, é o papel. O papel? 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 Qual 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 papel? Calma. Melhor hora de almoço. O colega atende. Oh Ardinho, tem aqui o senhor, já chegou. Boa noite. Eu queria renovar a minha licença para andar na via pública ao Pé Coxinho a partir das 22 horas. Ok. Tem que enviar uma carta ao nosso diretor e preencher o papel. Está bem, mas qual papel? O modelo 33, anexo B. É um papel verde que custa 30 cêntimos, que pode comprar lá em cima na Secretaria. Até que enfim... Depois vê o que eu faço. Preencho o papel e envia-nos o papel para nós formos o selo. Qual selo? O selo. Qual selo? Qual selo? Qual selo? Qual selo? O selo. Qual selo? O selo. Qual selo? Qual selo? O selo. Mas qual selo? O selo. O selo. O selo. O selo. O selo. O selo.